Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer pra vocês um vídeo de comprinhas que tem sido muito pedido. Normalmente eu não faço vídeo de comprinhas, é muito difícil fazer, mas eu gosto de fazer assim quando eu viajo pra algum lugar diferente ou vou em lojas diferentes, aí eu gosto de mostrar o que eu trouxe pra casa. Como eu tava em Londres há duas semanas atrás, muita gente me pediu pra fazer esse vídeo de comprinhas mostrando o que eu comprei por lá. Na realidade eu não tive muito tempo de ficar andando em lojas, foi muito corrido, tinha muita coisa pra fazer, muita coisa programada, então eu não tive muito tempo de ficar dentro das lojas e olhar muita coisa, mas o tempinho que eu tive eu corri nas lojas e dei uma olhadinha e fiz umas comprinhas, tá? Já que era Olimpíadas e eu estava lá pra presenciar essas Olimpíadas, eu comprei um mascotezinho super fofo, ai gente, eu apaixonei nesse bichinho, é o Enlock que eles chamam, tá? É o mascotezinho dessas Olimpíadas e eu comprei com a estampa de Londres mesmo, que eu achei lindo, gente, é muito fofo, eu fiquei apaixonada com ele, eu viajei com ele, você acredita, na volta, igual a criança, meu marido me chama de criança, mas eu amei, fiquei apaixonada nele. Tinha que trazer pra casa, né, pra guardar de lembrança. Eu trouxe umas lembrancinhas também pro meu sobrinho, uns chaveirinhos e tal, mas isso aqui vai ficar no meu quarto de lembrancinha. Amei, eu tinha que trazer, né, era Olimpíadas. Falando em Olimpíadas, eu assisti o jogo também do Brasil de vôlei masculino, foi tudo de bom, já coloquei no blog, vocês já devem saber, né? Eu vou começar com a H&M, tá? H&M. Sim, a gente tem H&M aqui nos Estados Unidos, eu encontro H&M por todo canto aqui, mas eu fui numa H&M lá que me chamou muita atenção, não era uma H&M normal, era uma H&M especial pras Olimpíadas, tá? Eles fizeram uma coleção inteira esportiva, tá? De roupas pra ir à academia, pra fazer esporte, o que for. Era uma H&M esportiva, achei tudo de bom, gente. Foi o dia que eu fui na Vila Olímpica, tá? E tinha essa loja da H&M lá. Então, quem tá em Londres, na Vila Olímpica lá, tem uma loja da H&M, não a que tá dentro do shopping, mas que tá fora, tá? Tem essa loja da H&M esportiva, que eu amei, gente. Amei, amei, amei. Eu trouxe algumas peças, tá? Eu passei lá rapidinho também, mas eu vou trazer umas peças legais. Como eu adoro malhar, e a gente tá fazendo vídeo de malhação também, é sempre bom comprar umas roupinhas novas pra academia, né? Primeira peça que, assim, me chamou bastante atenção, que eu falei, tem que ter, foi esse conjuntinho dourado aqui, gente. Tá? Super cheguei, né? Mas tá super usando roupa metálica, então eu tive que trazer. Foi esse shortinho aqui, olha. Todo larguinho, dourado. Gente, olha que coisa mais fofa. Ele ficou um pouquinho grande, mas eu não experimentei no dia, ele ficou grande. Eu comprei os seis, eu acho que eu tinha que ter comprado o quatro. Tá? Mas eu vou usar assim mesmo. Eu amei, gente. Imagina com uma blusinha rosa pra academia, uma branca também, vai ficar lindo. Uma camisetinha soltinha branca, vai ficar lindo pra academia. Olha. Eu aproveitei e comprei esse top também pra usar debaixo da blusa, tá? Então eu comprei esses dois, que eu amei. Comprei outro shortinho que eu apaixonei, foi o meu favorito, mais do que o dourado. Esse aqui, neon, laranja neon, com uma estampa linda. Tá super olimpíadas esse short. Azul e laranja, tá? Eu apaixonei. Larguinho também, já usei. Já fui pra academia com ele um dia e fez o maior sucesso na academia. Gente, a mulherada toda queria esse short. Realmente ele é lindo, neon, né? Ele deixa gente mais bronzeada e tal. Lembra o preço, tá? Que eu já arranquei. Mas é da H&M também, esporte. Comprei também essa calça Capri. Eu adoro Capri pra malhar, porque às vezes eu não tô afim de academia de short. Aí eu gosto de usar uma Caprizinha assim, coladinha. E eu achei essa linda, que é um roxinho. Nossa, na câmera tá azul. Mas é um roxinho, tá? E ela é mais alta e toda apertadinha, então prende assim a barriga. Dá pra você usar com uma blusa mais larguinha, uma blusa apertada. Tá? E eu comprei essa aqui no tamanho small, tá? Tamanho P. E ela tem um zíperzinho aqui atrás. Sei lá, pra você guardar moeda, será? Não. Não vai guardar dinheiro aí na bunda, né, gente? Não dá. Mas é simples, tá? Uma Capri. Outra peça que eu peguei lá na H&M foi essa blusinha mais larguinha, rosinha. Atrás ela tem um desenho bem legal. Tá? Simples. Tem um franzadinho aqui, de lado. Aí ela fica apertadinha e fica um pouquinho larguinha embaixo. Essa aqui tá com preço ainda. Foi R$12,99 também. Extra small, tá? Essa aqui é PP. E essas foram as peças que eu peguei na H&M Sport, tá? Agora eu vou mostrar as peças que eu peguei da minha loja favorita de Londres, tá? Que é a Topshop. Gente, Topshop é tudo de bom. Aqui nos Estados Unidos você não encontra em todos os lugares Topshop. Essa tem a bolsinha que eles me deram de lá, olha que fofura. Mas em Nova York tem uma Topshop, eu já fui na Topshop de lá, mas não encontrei muita coisa. Porque todo mundo fala, ah, Topshop isso, Topshop aquilo. Porque, tipo assim, a Topshop ela tem tudo que tá em tendência, tudo que tá... A tendência chega muito rápido lá na Topshop. E as coisas são muito lindas, as roupas são de qualidade muito boas. O preço também não é ruim, tá? O preço da Topshop. E, claro, eu tava em Londres, não podia deixar de ir na Topshop, né? Gente, eu fui na Topshop da Oxford Street. Que é uma rua super famosa, é a maior rua de lojas de Londres. Tem que ir nessa rua, porque tem todas as lojas. E a Topshop de lá é imensa. Enorme, enorme, enorme. É exagerada de grande, tá, gente? É enorme. Tem de tudo. Tem roupa, desde roupa de academia até roupa de sair pra festa. Tem tudo que é tipo de sapato. Tem maquiagem, tem esmalte, tem acessório. Tem tudo que você imaginar, você encontra nessa loja. Tem até um salão lá dentro, de beleza, tá? Eu queria até ter filmado pra vocês, mas não deu. Eu tava correndo demais. Eu fui lá duas vezes, tá? Na Topshop. Não aguentei. Fui uma vez, depois voltei de novo. Aí comprei algumas coisinhas. Tinha que aproveitar, porque Topshop, né? É todo lugar que você encontra, né? Pelo menos aqui em Boston, não tem. Primeiro eu vou mostrar duas trousers que eu comprei. Que é essa calça... É... Que é um pouquinho mais curta, até ela pega, assim, mais ou menos, na canela. E eu comprei duas, de uma estampa linda. Olha, a primeira é essa aqui. Que ela é... Ó, deixa eu ver se consigo mostrar. Que é essa calça de cintura alta, tá? E ela é um pouquinho curta. Ela pega na canela. E eu amo calça de cintura alta, porque alonga mais a perna, né? Essa aqui tem uma estampa linda. Ela é preta e branca, com uns detalhes laranja. É uma estampa super fashion, mas que é discreta, tá? Não é aquela coisa... Ah, demais. Mas eu amei. Dá pra usar aí com a blusa colorida, ou com uma blusa mais neutra, tá? Com blazer por cima. Vai ficar lindo. E dá pra bolar vários looks diferentes, vários estilos de looks diferentes com uma calça assim. Pra mim, que sou baixinha, é bom usar uma calça assim com saltão, bem alto. Então, é... Vou fazer o look com ela com certeza e com a próxima também que eu vou mostrar. E eu comprei ela no tamanho 2, tá? No tamanho 2 dos Estados Unidos. Tá? E ela foi 35 pounds. Eu peguei outra também, que é uma estampa linda. Eu amo laranja, como você sabe. E eu tô apaixonada nessa estampa, gente. Olha só que coisa mais linda. Eu sei que tem gente que vai falar que não é bonita, porque eu tô doida. Mas eu amei, tá? Essa tá uma estampa maravilhosa. Maravilhosa mesmo. É laranja com azul. Não. Laranja com roxo. Tá? Que são as cores que mais destacam. Tem vermelho também. E, gente, uma calça dessa vai ficar linda, assim, pra um look de verão. Nossa, eu amei, amei, amei essa estampa. E é o mesmo estilo da outra, tá? Tem dois bolsinhos aqui na frente e a cintura alta também. Com certeza eu vou fazer look pra vocês no blog, porque tô apaixonada. Peguei uma legging lá também. Essa legging eu já fiz look com ela, coloquei no blog já. Que é uma legging de algodão, tá? De malha. E na lateral tem um couro. Que é super simples, dá pra montar vários looks aí com a legging, né? Apesar que a legging hoje não tá ainda, já não tá aquela coisa de febre, febre. Mas é sempre bom ter uma legging legal no seu closet, né? Eu até usei essa legging com um blazer branco, que eu vou mostrar pra vocês aqui. E com uma camisetinha cinza. Que eu vou mostrar tudo ainda nesse coisa. Eu já vou deixar a foto do look aqui pra vocês. Usei com essa camisetinha aqui que eu comprei lá na Topshop também. Olha, é cinza, com uma estampa assim, meio metálica. E ela é mais longa atrás. Que é um corte que eu amo, tá? Principalmente pra usar com legging, tem que ser uma camiseta que é mais longa atrás. Essa aqui eu comprei M, tá? Tamanho 6. Pra ficar um pouquinho maior mesmo, mais larguinha. Tá? E eu não lembro o preço mais também. Então eu coloquei essa blusa com a legging. E por cima, um blazer branco, tá? Que eu comprei lá na Topshop também. Que é lindo. Eu tenho um blazer bege, mas eu não tinha branco branco. E o corte dele na frente, gente, é lindo demais. Porque ele fica assim, com essa ponta assim pra baixo, fica lindo. Tá? Mas é um blazer normal, um blazer simples. Não tem muita coisa nele não. É só um blazer branco mesmo. Mas eu comprei lá. Comprei... Ai, gente. Essa é a minha peça favorita da viagem inteira. Foi a melhor compra que eu fiz. Porque eu apaixonei demais nessa peça. É esse short. Olha só isso, gente. Esse short dourado. Quando eu vi, eu bati o olho, eu falei, meu Deus. Esse short tem que ser meu. Gente, lindo. E eu experimentei ele. Ficou lindo no corpo. Ficou certinho. Tem esse zíper aqui, mas não é um bolso de verdade, não. Tá? É fechado. É só pra detalhe mesmo. E atrás ele é simples, tá? E tem esse... Essa... Ai, eu sou terrível pra descrever roupa, tá, gente? Então não reparem. Aí tem essa costura preta aqui em cima. Mas ele é lindo, gente. Eu já usei. Usei com uma blusa preta larguinha. Uma camiseta regata preta. Tipo de seda. E coloquei o blazer branco por cima e o sapato preto. Ficou lindo, tá? Eu já usei. Vou colocar o look no blog pra vocês, que eu ainda não coloquei. Tá? Mas tô apaixonada. Outro blazer que eu comprei foi esse blazer preto aqui. Que é um basicão, tá? É sempre bom ter um blazer básico no closet, né? Já tinha um preto, só que ele tinha oncinha por dentro. Então ele não era tão simples. Comprei também essa blusa fininha, meio transparente, cinza. Ela é longa. Tá? Ela é bem longa. Tem uma golinha aqui. Tem esse detalhe aqui atrás. Simples pra usar. Eu comprei pensando em usar com essa calça aqui, ó. Olha. E com um blazer preto por cima. Vai ficar lindo, não vai? Vou colocar... Vou fazer o look e colocar no blog também. Mas tô pensando em usar com ela. Outra peça que eu apaixonei foi na minha última ida lá. Que é essa camiseta aqui. Eu tô apaixonada com camisetas assim, gente. Tá super em alta, né? Usar camiseta até com uma... Uma saia longa. Super chique, sei lá, com a camiseta. Tá super em alta a camiseta. Eu comprei essa aqui, que tem uma caveira na frente. Branca com uma caveira na frente. E o ombro de couro com spikes, gente. Olha o que é isso, gente. Um luxo. Apaixonei. Na hora que eu vi, eu falei, não. Já vou levar porque tá linda demais. Super diferente, né? Eu achei super diferente. E não podia deixar de trazer pra casa. Branca com certeza eu vou usar em breve. Ok, próxima loja é Zara. Não podia faltar. Não podia deixar de ir na Zara lá. Primeiro que eu vou mostrar. Comprei uma jaqueta preta de couro. Que eu apaixonei, apaixonei, apaixonei. Toda mulher precisa de uma jaqueta preta de couro, né, gente? Olha o detalhe dela aqui. No ombro, olha. E vai descendo esse detalhe assim. Vai descendo o braço, olha. E aqui ela tem um zíper. Eu achei essa jaqueta super charmosa. Não aguentei. Ela tava um pouquinho cara, mas eu não aguentei. Porque realmente tava precisando de uma jaqueta bonita. E é difícil eu gostar de uma jaqueta de couro, tá? Eu sou meio pique pra jaqueta de couro. Tá? Mas com isso aqui caído assim pro lado. Eu acho isso aqui super charmoso. Uma jaqueta assim pra usar com uma camisetinha de estampa. Uma calça preta. Pro look casual, gente. É tudo, tá? Outra coisa que eu comprei lá na Zara. Que eu apaixonei. Que eu amei, amei. Já fiz look, já coloquei no blog. Foi essa parca aqui, gente. Eu adoro parcas. Parcas tá super em alta. E eu acho lindo. Dependendo do look que você cria, da combinação que você faz. Eu acho que fica lindo. É mais longa, ó. Ela bate... Ela fica abaixo da bunda, mas bem acima do joelho. E ela é mais largona. A parca é pra ser assim. Esse estilo militar. E ela tem uns detalhes que eu amei. Que deixa ela um pouquinho mais feminina. Que, olha... Esse detalhe na gola. Dourado aqui. E essa pedraria aqui no bolso. Que tá tudo de lindo, gente. Olha só. Eu já criei um look com ela. Que eu fui no encontro em Londres. E já coloquei no blog, tá? Vou colocar uma foto aqui pra vocês. Então eu trouxe ela pra casa, tá? Eu também não lembro o preço dessa danada aqui. Não lembro mesmo. De verdade, não lembro. Eu já tirei. Eu já usei, né? Já tirei a tag. E ela eu comprei no tamanho PP. Porque ela já é grandona. Se eu tivesse comprado a P, ia ficar mais enorme ainda. Então eu comprei a menor. Tá? Que já é grande. Ela é feita pra ficar grandona no corpo. Amei, amei, amei. Vou estar usando muito, com certeza. E eu usei ela com essa camisetinha aqui também. Que eu, assim, apaixonei. Lá da Zara. Que eu tive que trazer. Que é super fofa. Com essa estampa aí dessa mulher. Bem fashion. E é o detalhe que eu mais amei. Olha isso aqui, gente. Isso aqui do ombro, caindo. Que coisa mais fofa. Foi o que me comprou dessa blusa. Última peça da Zara. Essa aqui tava até em promoção. Mas eu achei tão linda que eu tive que trazer. Essa blusinha verde com a parte de cima toda de renda. Gente, que coisa fofa. E pra usar com uma peça de cintura alta, uma calça de cintura alta, uma saia, um short. Vai ficar lindo com esse detalhe de renda aqui. Ok, agora eu tenho que mostrar sapatos e a última loja. E a última loja que foi um achado lá em Londres. Nesse dia eu tava com a Lia e ela falou comigo que a Bete quer uma... Acho que não sei se é afiliada da Zara ou faz parte. Tem alguma coisa com a Zara. Mas só que ela não tem aqui nos Estados Unidos. Eu nunca tinha ouvido falar. Esse é o nome aqui, ó. Beska. Tá? .com Se você ir no site, tem muitos lugares que dá pra você comprar online. Mas nos Estados Unidos não tá incluído e nem em Brasil. Então... Foi só em Londres mesmo pra conhecer, né? Essa loja. Mas eu amei, gente. Tem muita coisa linda. Tipo, é estilo Zara, mas com preço bem mais acessível. Eu achei super legal a loja. Eu... Foi o último dia que eu tava lá que eu fui, que eu comprei. O dia que eu fui na Topshop. Então... Mas eu comprei só algumas coisinhas. Mas olha, eu comprei umas peças bem básicas. Eu comprei essa camisetinha aqui. Com essa estampa bem legal. Ela é mais curta na frente e atrás. Ela é mais longa, olha. E tem uma escrita aqui, tem... Atrás. Que eu achei linda. Amei, amei. Uma malinha bem gostosa. Comprei essa outra aqui com a estampa de Londres. Que eu achei linda. E essa aqui também foi R$9,99. Que ela já é cavada atrás. Tá? Uma regata aí. Linda essa estampa. Achei. E essas... Como eu tô falando. Com essas camisetas, eu tô super usando. Até com, talvez, uma peça mais glamurosa embaixo. Tá usando com camisetinhas assim. É só saber combinar, tá, gente? Então, essas camisetas de estampa, de print. Tão super em alta. Eu tô amando. Outra última peça que eu comprei foi esse vestezinho. Que ela é meio cinza. Ela é jeans, mas é um jeans cinza. Tá? Um tamanho mais compridinho também. Dois bolsinhos na frente. E o detalhe dele foi que ele me deixou apaixonada. Olha o tanto de spikes. Coisa mais linda. O spike é chumbo também, então não fica tão destacado. Ele é menorzinha. Atrás também tem os spikes. Olha. Muito, muito fofo. Dá pra usar em cima de uma camiseta dessa, como eu mostrei. Dá pra usar em cima de uma... Até uma camisa. Tá? Que vai ficar bonito. Então, tive que trazer pra casa também. Esse foi R$19,99. Tá? Pounds. E pronto. Essas foram as roupas. Ai, será que eu falei demais? Acho que o vídeo vai ficar longo, né, gente? Mas não me desculpe. É, agora eu vou mostrar os sapatos. Eu comprei três sapatos... Comprei três sapatos lá, tá? Dois deles foram da Topshop. E vou mostrar. Um foi uma sandália. Que eu já coloquei. Tá sendo... Já virou, já. Mal comprei, já virou xodó, tá? Porque combina com tudo, gente, essa sandália. Olha só. Ela é toda... Tipo, parece o Gladiator Style, sabe? Ela é toda assim... Não trançada, mas cheia de tiras. E na frente ela é assim, olha. Tá? Então ela pega aqui. Tem um cadastro na frente. O salto é fino. Tá? Mas ela é linda, linda, linda. Na frente ela não tem plataforma. Então é uma sandália simples. Mas que é glamurosa, tá? E ela fica linda. Ela, tipo assim, com o look... Eu usei ela até com aquele look de legging e blazer branco. Um look simples. Dá um up total no look, no visual. Tá? Então amei. Essa foi, acho que 35 pounds. Foi bem baratinha. Lá na Topshop, tá? Foi 35 pounds. Outro que eu comprei foi esse Piptoe. Enorme aqui, olha. Ele tem uma plataforma enorme aqui na frente. Um salto gigante, tá? Mas eu comprei pra usar aquelas calças que são um pouquinho mais curtas e baixas na canela. Um salto, assim, fica lindo com aquelas calças. Ao menos pra eu, que sou baixinha, alonga mais a perna, né? E dar calcete, cintura alta também ajuda muito. Então vou fazer um look, tá? Com esse sapato e aquela calça pra vocês verem. E o último par de sapato que eu comprei foi no meu último dia lá em Londres. A gente foi em um outlet lá, um village. E tinha várias marcas legais lá. E eu achei esse sapato da Prada. O que foi esse sapato aqui, olha? É um clássico, clássico. Não tem, é... Não tem plataforma na frente. O bico redondo. E esse saltão, assim, É... Mais fino, tá? E, assim, um sapato super clássico. Ele é vernizado. Na verdade, eu queria esse estilo de sapato, Mas sem verniz pra poder usar... Dá pra usar mais, é sem verniz. Mas não tinha desse modelo sem verniz. Aí eu trouxe esse aqui mesmo. Ah, mas é um clássicozão, assim, Que dá pra usar com vários looks diferentes. E é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas em Londres, tá? Não comprei tanta coisa. Eu acho que o que eu comprei eram coisas que eu realmente tava precisando, tá? Eu tentei pensar assim quando eu tava lá. Porque senão você fica louca. Porque Londres é o lugar de loja, né? Tem muita, muita coisa pra ver. Então, é... Eu realmente tentei comprar o que eu tava realmente precisando. O que eu achei diferente. O que eu achei que ia ser bacana pra criar looks e tal. É... Tinha que aproveitar já que eu tava lá, né, gente? Mas é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Eu adoro fazer vídeo, assim, de comprinhas. Ou... Eu gosto de tags também. Muitas meninas tão pedindo no blog do Reparando pra fazer vídeo. Mostrando meus sapatos favoritos. Umas falaram mostrar as bolsas favoritas. Coisas assim. Então, eu queria que vocês deixassem aqui abaixo do vídeo. O que vocês gostam mais de ver. O que vocês queriam ver. E se vocês querem continuar vendo vídeo de comprinhas. Não é sempre que eu vou fazer vídeo de comprinhas. Porque não é sempre também que eu tô comprando, assim. Eu vou estar fazendo vídeo de comprinhas pra vocês. Quando eu for em lugares diferentes. E comprar em lojas diferentes, tá? Ou então, quando a gente mudar de estação. E eu venho mostrar as tendências novas pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.